Se inscreva no canal Valdelício Garcia! Felicidade vem fazer morada Nesse peito meu Leva a saudade pra encoselhada, adorra a Deus Quero distância da falsidade e da traição Vou coroar o meu sentimento com a dor da paixão Vem, felicidade Vem me trazer amor A parte do meu caminho A falsidade, tristeza e dor Vem, felicidade Vem me trazer amor A parte do meu caminho A falsidade, tristeza e dor Quando criança uma cigana minha sorte leu E de você felicidade no futuro meu Se exaltou, se desfiu de santa Se descreveu E para minha felicidade Hoje morreu Vem, felicidade Vem me trazer amor A parte do meu caminho A falsidade, tristeza e dor Vem, felicidade Vem, felicidade Vem me trazer amor Conquistava, mudaria minha sina E esqueceria o passado Dos meus dias de novo Nos meus dias de rotina Alô, pé de porco É feliz, feliz Se você for me amasse No meu caminho escuro Se o meu castelo de sonho Também não desmoronasse Eu nunca pensei que um dia Sua paixão me dominasse Vez em quando a gente escuta Coisas que a gente não quer Os idos dos mosquitos E o ronco do jacaré Vez em quando a gente escuta Coisas que a gente não quer Os idos dos mosquitos E o ronco do jacaré Adeus moreninha, adeusinha olata Vou embora pra Poconé Onde está aquela ingrata? Adeus moreninha, adeusinha olata Vou embora pra Poconé Onde está aquela ingrata? Oh, três rimas! Vai com o térmico e tudo Quer dizer, vai com a água e tudo Vez em quando a gente escuta Coisas que a gente não quer Os idos dos mosquitos E o ronco do jacaré Vez em quando a gente escuta Coisas que a gente não quer O zumbido dos mosquitos E o ronco do jacaré Adeus moreninha, adeusinha olata Vou embora pra Poconé Onde está aquela ingrata? Adeus moreninha, adeusinha olata Vou embora pra Poconé Onde está aquela ingrata? Se embora, se embora, se embora, se embora! Ei, Marinha de Fátima, prendinha dourada E passa carinho e minha doce amada Ei, Marinha de Fátima, prendinha dourada E passa carinho e minha doce amada Tô dormindo e estou sonhando Eu estou nos braços seus Quando acordo, fico louco pra ganhar os beijos seus Ei, Marinha de Fátima, prendinha dourada E passa carinho e minha doce amada Ei, Marinha de Fátima, prendinha dourada E passa carinho e minha doce amada Minha prendinha dourada, oi, minha coisinha linda Você disse que me ama, eu te amo mais ainda Oi, Marinha de Fátima, prendinha dourada E passa carinho e minha doce amada Ei, Marinha de Fátima, prendinha dourada E passa carinho e minha doce amada Se me ofereçam flores Então você recusa Se me pede favores De birra eu não faço Até parece que nós somos inimigos Procurando conseguir maior espaço Um casal que vive assim Dessa maneira Vai aos poucos caminhando pro fracasso Bora, vaga, né? Pra viver desse jeito Te juro, não quero Não dá pra continuar assim Estou sendo sincero Se eu brigo e você briga sim Somada é zero a zero Se eu brigo e você briga sim Somada é zero a zero Você não serve pra ser minha namorada Você não serve pra ser meu grande bem Peço desculpa, mas você não vale nada Namora muito e não gosta de ninguém Você não serve pra ser minha namorada Você não serve pra ser meu grande bem Peço desculpa, mas você não vale nada Namora muito e não gosta de ninguém Não vale nada Coitado do cara que te abar É candidato a sofrer e a chorar Sim, é verdade, pois agora eu vou falar Não sou tapete feito pra você pisar Coitado do cara que te abar É candidato a sofrer e a chorar Sim, é verdade, pois agora eu vou falar Não sou tapete feito pra você pisar Eu vou nadar, atravessa no mar Vou pedir a sereia pra ela me mostrar Qual foi o barco que partiu meu benzinho Me deixando sozinho aqui neste lugar Eu vou nadar, atravessar o mar Vou pedir a sereia pra ela me mostrar Qual foi o barco que partiu meu benzinho Me deixando sozinho aqui neste lugar Sereia bonita, por favor me explica Aonde ela está agora Eu não posso mais viver sem ela Preciso saber aonde ela mora Me mostre o lado que ela foi Se ela foi para o sul ou se foi para o nascente Só sei que de qualquer maneira Ela partiu me deixando aqui muito doente Eu vou nadar, atravessa no mar Vou pedir a sereia pra ela me mostrar Qual foi o barco que partiu meu benzinho Me deixando sozinho aqui neste lugar Eu vou nadar, atravessa no mar Vou pedir a sereia pra ela me mostrar Qual foi o barco que partiu meu benzinho Me deixando sozinho aqui neste lugar Tentaram me destruir Tentaram me derrubar Até me jogaram fraga Pra mim parar de cantar É? Me chamam de mulherengo É vida de... Sargento Dani Segura Fazendo tudo pra acabar Com a minha reputação Dizem que chocado e ludo Que é pra chamar a atenção Esquece que agrada a todos Com essas minhas canções Se a sua estrela não brilha Deixe a minha brilhar Confie no seu talento E lute pra chegar lá Se a sua estrela não brilha Deixe a minha brilhar Confie no seu talento E lute pra chegar lá Chega de falar Agora para Não quero mais ouvir você Me reclamar Nem a pau Não dá mais certo Viver juntos nessa casa Um de nós dois agora Tem que ir embora Os nossos filhos estão sendo maltratados E o culpado disso tudo Não sou eu Eles não querem me ouvir Nem como amigo E sempre acham que o Eduardo Aqui sou eu Nessa casa onde morou Felicidade Hoje ela é um inferno para mim Meu amor Os nossos filhos estão criados Hoje em dia não precisam mais de mim Agora já foi Simbora, 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 simbora Morena dos olhos verdes Que mora lá do outro lado Se eu não encontrar canoa Atravesso o rio anado Vou sair pra te buscar Eu estou apaixonado Eu quero trazer você Pra morar no meu povoado Morena dos olhos verdes Do pensamento não sai Depois que você foi minha Praia Morena dos olhos verdes Seus olhos machucam a gente Seu jeito limbo de me olhar Já me fez ficar doente Vou sair pra te buscar Não respeito nem gente Meu coração quer ganhar Morena, você de presente Morena dos olhos verdes Do pensamento não sai Depois que você foi minha Ai, ai, ai Vai com a terra e tudo Com água também Se tiver vontade Será que ela ainda gosta de mim? Será? Eu acho que sim 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 E um dia me deixou chorando Sozinho Levando essa dor Será que ela ainda gosta de mim? Será? Eu acho que sim Será que ela ainda gosta de mim? Será? Eu acho que sim Eu acho que sim Dizem que eu já fui esquecido Duvido Eu pago pra ver Com amor tão grande como o nosso Ninguém Ninguém consegue esquecer Será que ela ainda gosta de mim? Será? Eu acho que sim Eu acho que sim Será que ela ainda gosta de mim? Será? Eu acho que sim Eu acho que sim Essa tarde solitária Fica apenas para mim A desilusão de um sonho E eu pensei num lugar ter fim Essa noite tão escura Sem estrelas a brilhar É igual a minha vida Sem você pra me amar Você foi um sol ardente Que incendiou Minha ilusão A luz que iluminava E que se apagou Deixando a escuridão Você era a minha vida Minha crença forte Tudo que eu busquei E hoje eu vivo sozinho Lembrando dos tempos Nem que te amei Eu olho pro horizonte E começo a me lembrar As duras que você fez As duras que foram pro ar Como o sol está morrendo Nosso amor também morreu E na pra tarde solitária Tem que isso acontecer Você foi um sol ardente Que incendiou Minha ilusão A luz que iluminava E que se apagou Deixando a escuridão Você era a minha vida Minha crença forte Tudo que eu busquei E hoje eu vivo sozinho Lembrando dos tempos Lembrando dos tempos Nem que te amei Música Bate de bate, coração nesse peito A minha cabeça já não pesa direito Louco de amor por você Acho que estou perdendo todo o juízo Mas você sabe do que é que eu preciso Quero ficar com você O que eu trago no peito Tô dizendo, sei que não é direito Mas tô falando, se você já tem outro Pois tô sabendo, se tiver vou embora Mas vou chorando Estou te amando Mas vou chorando Bate de bate, coração nesse peito A minha cabeça já não pesa direito Louco de amor por você Acho que estou perdendo todo o juízo Mas você sabe do que é que eu preciso Quero ficar com você O que eu trago no peito Tô dizendo, sei que não é direito Mas tô falando, se você já tem outro Nós tô sabendo, se tiver vou embora Mas vou chorando Estou te amando Mas vou chorando Quando a tarde cai Eu olho na janela As pessoas passando Fico esperando E me vem na lembrança Seu último beijo Eu nunca mais tranquei a porta Desde que saiu Eu nunca mais fechei os olhos pra dormir Tudo ficou triste Sem você nesse vazio Eu choro Eu choro Eu choro A noite chega e traz a luz do céu Olhar na lua Alcanço as estrelas E volto a ser menino Se for preciso Eu te espero Mais quinhentos anos Onde vou na minha vida Você é o meu destino Dona Dona O meu destino Assim vou vivendo Levando na raça Sigo meu instinto Olhe os rasos d'água Conceito de amor Meu coração faminto A vez na janela Que eu tive partida Que eu fiquei chorando Caindo de amor Em qualquer fim de tarde Estarei te esperando Caindo de amor Em qualquer fim de tarde Estarei te esperando Alô, Marcel Chega mais, garoto Vem, cima, cima Vem, cima, 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 cima Quando a tarde cai O óleo da janela As pessoas passando Ficou esperando E me vem na lembrança Seu último beijo Nunca mais peguei a porta E me vem na lembrança E me vem na lembrança Nunca mais deixei meus olhos E me vem na lembrança Se for possível Eu te espero Mais quinhentos anos Por toda a minha vida Você é meu destino Dona Dona do meu destino Se for possível Se for possível Eu me perdo Levanto na raça Sigo o meu instinto Olha o rosto da água Com sede de amor O coração faminto A mesma janela Que eu estive em partida Que eu fiquei chorando Caído de amor Em qualquer fim de tarde Estarei te esperando Caído de amor Em qualquer fim de tarde Estarei te esperando Beijo na nossa boca Beijo na nossa boca Beijo na outra boca Eu sei Chora porque eu já chorei E jura que me ama Mas dorme em outra cama Tá difícil disfarçar Outro olhar no meu olhar Entra na mesma cama Dorme com quem não ama Nesse dilema Vamos vivendo assim Só por você E você Por mim Faz apaixonado E esse amor Bandido Beijo na outra boca Desejo meu beijo Faz amor com outro E só você eu vejo Pecado de amor Não há Deixar tudo como está Nosso segredo Aô moçada Deixa outra boca eu sei Chora porque eu já chorei E jura que me ama Mas dorme em outra cama Tá difícil disfarçar Outro olhar no meu olhar Deitar na mesma cama Dorme com quem não ama Dorme com quem não ama Nesse dilema Vamos vivendo assim Pouco por você E você Por mim Nós apaixonado E esse amor Bandido Bandido Beijo na outra boca Desejo meu beijo Passa por com outro E só você eu vejo Pecado de amor Não há Deixar tudo como está Nosso segredo Valeu Marcial Valeu Domingos Açaí dera Açaí dera Açaí dera